A diada reintegração de posse de 152 imóveis ocupados em São Roque. Durante audiência pública na Câmara de Sorocaba, houve manifestação dos ex-funcionários do Hospital Mental. O Zoológico de Sorocaba é vítima de rolezinho. Exposição em Piedade destaca a produção agrícola do município. Olá, boa noite. Outro destaque desta noite é a eleição 2014. Faltam seis dias para a escolha dos seus candidatos. Boa noite, Pedro Leão. Por ser grande a quantidade de candidatos que disputam a deputada federal, quase não participam de debates. Mas em Sorocaba há essa oportunidade de uma outra maneira? É isso mesmo, Simone. Ah, sim. Boa noite a você e a todos que acompanham o Noticidade. Hoje eu estou aqui na sede da OAB de Sorocaba, onde daqui a pouco acontece uma sabatina a 14 candidatos a deputado federal. Essa sabatina será feita por membros da OAB, que escolheram diversos temas para esses candidatos falarem as suas ideias. E daqui a pouco eu vou falar mais sobre este assunto. Tá certo. Olha, durante a audiência pública na Câmara de Sorocaba sobre orçamento para hospitais psiquiátricos, houve manifestação de ex-funcionários do Hospital Mental. Eles dizem que não receberam salários. Por alguns momentos, os ânimos se exaltaram entre os secretários de saúde de governo e ex-funcionários do Hospital Mental, fechado em julho deste ano. Bom, primeiro, primeiro, primeiro. Nós trabalhamos hoje aqui para discutir a questão do mental. Resolvi o primeiro. Primeiro, pronto. O guardeiro, isso é palhaço. Por favor, os palhaços não merecem ser com o palhaço. Gente, nossa, a situação. Eles estão aqui na condição. Os trabalhadores pedem um pagamento de cinco meses de salários, não depositados pela direção do Hospital Mental, que alega que não repassou o dinheiro porque não recebeu da prefeitura. Eu estou sobrevivendo com o salário do meu marido. Eu não estou trabalhando, não consegui arrumar nada até agora. Já fiz entrevista a vários lugares, mas não consigo arrumar serviço. Nós trabalhamos, nós dedicamos todo o nosso tempo com muito amor, com muito carinho com as nossas pacientes para, de repente, ter que vir aqui passar por isso, ver o nosso secretário de saúde nos comparar a palhaços e um descaso total mesmo da prefeitura. De acordo com o secretário de governo, esse dinheiro já teria sido bloqueado pela justiça. Os aproximadamente 1 milhão e 200 mil reais já estariam reservados nos cofres públicos. Agora, o Executivo precisaria de uma ordem judicial para liberar o dinheiro aos trabalhadores. A partir do momento que, cumprindo uma ordem judicial, a gente faz esse pagamento, mesmo estando em condições irregulares do convênio passado com o mental, o prefeito Panuzzi vai poder fazer esse pagamento sem nenhum comprometimento com a lei de responsabilidade fiscal ou com a improbidade administrativa a partir do ano que vem. Ainda na audiência, o Executivo apresentou dados relacionados à saúde do município neste segundo quadrimestre. Foi enterrada hoje uma criança de um ano de Votorantim que morreu com a queda do portão automático da casa dela. O acidente foi na tarde de sábado na zona rural de Votorantim. Segundo testemunhas, o portão, que é de correr para os lados, tombou em cima de pai e filho. De acordo com a polícia, o pai contou que o portão não estava fechando e, ao tentar empurrá-lo, ele saiu do trilho, que provocou o acidente. O homem de 47 anos teve ferimentos leves, mas o garoto, de um ano e cinco meses, precisou ser levado a um hospital em Sorocaba, onde morreu. Familiares não quiseram gravar entrevista. Este mecânico, que trabalha em uma empresa próxima, viu o desespero de familiares e vizinhos. Cheguei lá, o portão já estava caído, o senhor, o pai do rapaz, já estava com o moleque no colo, já tudo machucado, sanguentado, tudo. Uma posse de sangue no chão. Aí a mulher gritando, eu pedi para ela, vai, pega o carro e vai levar o moleque no hospital, né? A perícia esteve no local e o acidente será investigado pela polícia. Que tragédia. E uma criança de seis anos ficou ferida nos lábios e no rosto após ser atacada por um cão da raça Pitbull, em Jundiaí. A criança foi encaminhada ao hospital universitário, onde passou por cirurgia plástica. O menino está em estado estável e deve receber alta nos próximos dias. O dono do cachorro deve prestar depoimento. E olha, um cachorro da raça Chouchou foi devolvido ao dono após ser furtado de uma casa no centro de Peró há 14 dias. Segundo a Guarda Civil Municipal, câmeras de monitoramento flagraram o momento em que um carro entra na contramão, dois homens descem, pulam o muro e levam o animal. Ainda de acordo com a guarda, os suspeitos só devolveram o cachorro pela comoção nas redes sociais. Após manifestação de famílias hoje pela manhã, foi adiada a reintegração de posse no bairro Paisagem Colonial, em São Roque. Os moradores se reuniram no pátio da prefeitura e depois foram recebidos pelo diretor jurídico. De acordo com a assessoria de imprensa do Executivo, ficou garantido o cadastramento deles em programas de habitação. Ainda de acordo com a nota, quem não tiver onde ficar, será encaminhado a um ginásio disponibilizado de acordo com a justiça. Terá caminhões para ajudar na mudança. Se nós sairmos dali, não temos para onde ir. Então a posição do prefeito, aonde ele vai colocar, ele tem a proposta dos conjuntos habitacionais. Se o prefeito ele construindo, deixando pronto, cadastrar, terminando, nós entrando para dentro, nós desocupamos as casinhas para estar fazendo essa reforma para entregar para os cadastrados. A prefeitura deve ter uma nova reunião para definir a reintegração de posse e como ela vai ser realizada. No fim de semana, venceu o prazo dado pela justiça para a desocupação das casas invadidas. Atualmente, 152 famílias estão no local. Em 14 dias, Jundiaí prende o terceiro policial militar envolvido com crimes. Desta vez, o oficial foi detido suspeito de praticar estupros e roubos na cidade. Os crimes foram no bairro Eloy Chaves. Por meio de nota, a polícia militar informou que vítimas reconheceram o PM. O caso corre em segredo de justiça. O policial foi levado para o presídio militar Romão Gomes, em São Paulo, onde também estão os outros dois PMs presos no começo do mês, suspeitos por sequestrar um adolescente. Em Itu, também quem deveria proteger acabou preso. Três homens que fariam a segurança de um evento foram detidos com drogas. A abordagem foi na rodovia SP75, em frente a um parque, onde foi realizada uma festa rave. Foi uma denúncia anônima, né? Chegou para nós a informação de que um ônibus teria partido da cidade de Mojimirim, com destino a Itu. E esse ônibus estaria portando uma certa quantidade de drogas. O que chama a atenção é que os homens detidos fariam a segurança do evento. Deve ser um fato isolado, porque não é normal, né? Os seguranças de uma festa promoverem esse tipo de situação, estar portando entorpecente, que a gente sabe, na verdade, que acaba sendo utilizado dentro da própria festa. Os três seguranças são de Mojimirim. Com eles, a polícia encontrou porções de cocaína e 52 frascos de líquido, aparentando ser lança-perfume. Eles também estavam com um canivete e um soco inglês, arma branca, que configura contravenção penal. Os três suspeitos foram liberados da delegacia de Itu porque afirmaram que a cocaína era para consumo próprio e porque negaram que o material encontrado era lança-perfume. O líquido vai passar por perícia e, se for comprovado que era um entorpecente, os três podem responder por tráfico. Um quarto segurança foi detido. Ele era procurado da justiça por atraso no pagamento de pensão alimentícia e ficou preso. Que bela equipe, hein? Olha, falando em drogas, a polícia militar de Tietê apreendeu mais de 350 quilos de maconha e cocaína. A apreensão foi no bairro Hipomeia, zona rural da cidade. Segundo a polícia militar, a droga estava em uma chácara. Dois homens que estavam no local foram encaminhados ao CDP de Iperó e uma mulher à cadeia de Votorantim. Outras duas pessoas conseguiram fugir, mas já foram identificadas. Zoológico de Sorocaba foi vítima de rolezinho. Os portões foram fechados após a entrada de 300 jovens. A movimentação em frente ao zoológico ainda era grande na tarde de domingo. Eram na maioria adolescentes que viriam para um rolezinho marcado pelas redes sociais. A mensagem compartilhada na internet fala em um dia inesquecível, sem brigas e muita diversão. O zoo estava aberto até o início da tarde, inclusive com a presença de jovens que participavam do rolezinho. Como centenas de adolescentes se concentravam no portão, a GCM barrou a entrada de novos visitantes. A polícia apoiou a intervenção. Os portões fechados pegaram muitos turistas de surpresa. Nem estou sabendo o que está se passando aí. Você veio de onde? De São Roque. Perdi o passeio. Eu até sabia que ia ficar pouco tempo que fecha às 17, né? Mas eu vim da intenção de dar uma voltinha, conhecer. De acordo com a Guarda Civil Municipal, o fechamento foi solicitado pela direção do zoológico para garantir a integridade física de visitantes e evitar o estresse dos animais. Já que havia registros de confusões lá dentro com desrespeito a regras do zoológico. Ninguém foi detido, nem houve feridos. A segunda-feira foi de mais manifestação em Itu. A gente volta a conversar com o Pedro Leão. Pedro, desta vez, como é que foi a cobrança pelo abastecimento de água no município? Olha, Simone, desta vez centenas de manifestantes se posicionaram em frente à Prefeitura de Itu para fazer um apitaço. Eles levaram cartazes e até um caixão. A maioria cobrava a decretação de estado de calamidade pública. Por conta da movimentação, a Guarda Municipal fez um cordão de isolamento em frente ao prédio. Dez representantes da população foram recebidos pelo secretário do Comitê Gestor de Águas, Coronel Marco Aurélio. Esses manifestantes pediram mais transparência no enfrentamento da crise. O prefeito Antônio Tuiz estava em São Paulo, por isso não participou da reunião. Não houve registro de incidentes, mas a GM afirma ter encontrado três garrafas com um coquetel Molotov de pessoas que fugiram ao avistar os guardas. Manifestantes continuam nesse protesto e o Executivo, pelo menos, ainda descarta a decretação do estado de calamidade. Eles já deixaram a Prefeitura, esses manifestantes, e estão em direção à rua Paulo Eduardo Xavier de Toledo. Segundo a Guarda Municipal, esse protesto segue sem conflitos, segue de forma pacífica, Simone.